Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar para vocês alguns produtinhos que eu recebi da M Club Wear. Acho eu que a gente pronuncia assim. Gente, veio nessa caixa gigantesca, tá? E eu vou mostrar para vocês o que eu recebi. Bom, primeiramente, gente, olha esta bolsa. Gente, é tudo de bom. Eu amo essa bolsa, gosto da cor dela, dos detalhes. Ela é assim, abre aqui, tem zíper e várias coisinhas aqui para colocar aqui dentro. O zíper aqui. Se você não quiser carregar ela no ombro, que tem aqui como regular, gente, ó, pode tirar, tá? Ele pode tirar e você pode carregar na mão também, tá? Porque ela não é uma bolsa grande, ela é uma bolsa pequena. E eu amei essa bolsa. Deixa eu colocar aqui. Outra coisa que eu recebi e que foi... Gente, isso aqui, gente, é um vestido. Eu vou fazer um look com ele ainda. Aguardem, tá? Ainda não tive tempo. Ele é tipo tomar que caia, assim, ciganinha. Olha só, gente, que coisa mais linda. Ó. Acho que dá para ver, né? Ele fica muito, muito lindo. Em breve, eu vou fazer um look com ele, tá? E, meninas, aquilo que eu mais amo... Deixa eu mostrar aqui, acho que é mais fácil, né? Ai, peraí. Essa caixa aqui, gente, caixa, só a caixa em si já é lindíssima, tá? Uma sandália, gente. Olha o luxo! Vem aqui, embaladinha nesse papelzinho aqui, tá? Aí, você tira e ela vem aqui com esse papelzinho aqui também. Aqui vem enrolado um outro papelzinho, tá? Mas, como eu já andei usando, né, gente? Olha que linda! Gente, e a cor? Eu amo azul! Ai, gente, que coisa mais linda, tá? Ganhei o par, lógico, né, gente? Peraí, deixa eu mostrar. É que eu tô toda espalhada. Olha só. Essa aqui ainda tá com um papelzinho bem aqui, enrolado um papelzinho para não machucar a fivela. Aqui também, para não amassar. E... Ai! Essa caixa é grande. Ó! Que linda, né, gente? O salto é super, super alto, tá? Então, não é uma sandália para ficar passeando assim, tá, gente? Pelo menos eu não consigo, né? Eu uso ela, mas não dá para ficar zanzando por aí. Ai, gente, eu tinha mais uma coisa aqui. Então, meninas, além da sandália, que é linda, maravilhosa, vestidinho, que é muito fofo, essa bolsa incrível, eu ganhei também, recebi também, esta linda pulseira. Aqui eu tô sempre... Olha, gente, que coisa mais fofa! Gente, assim, ó, essa é uma loja online onde vocês podem comprar, tá? Vem rápido, gente, assim, ó, super, super, super rápido, tá? Ela fica, se eu não tô enganada, eu acho que é em Los Angeles, não tenho certeza absoluta. Mas, assim, vem super rápido, é super confiável e, como vocês podem ver, veio tudo super embaladinho e eu não fui taxada, tá bom? Então, era isso, meninas, eu queria apresentar para vocês os produtos que eu recebi da M Clubwear. Acho que é assim que a gente pronuncia, eu não tenho certeza. Veio dentro desta caixona aqui, tá? E tudo muito bem embalado, bem protegido. Eu fiquei encantada com tudo que eu recebi, porque são coisas bem bacanas, né, gente? Só essa sandália, gente, meu Deus do céu, eu me apaixonei pela sandália. A bolsa também é tudo de bom, tá? Então, era isso, meninas, eu vou deixar aqui embaixo no box de informação, de informações, desculpe, o endereço da M Clubwear, para vocês visitarem e vocês verem o quanto que tem de coisas lindas e com preço, assim, daqueles que a gente adora. Então, meninas, meninas, esses eram os recebidos que eu queria compartilhar com vocês, mostrando o site também da M Clubwear, tá? Um site ótimo de fazer compras, vem super rápido e não tem burocracia, tá bom? Então, visitem, tá aqui no box de informações o endereço. Meninas, se vocês gostaram, deixa aí um gostei pra gente, se inscreva aqui no canal, que com certeza eu vou retribuir a gentileza, compartilhe com seus amigos e eu quero agradecer pelo carinho de sempre, pelas críticas construtivas, pelos comentários gentis e por vocês estarem sempre aqui me dando apoio. Muito, muito obrigada. Até breve, fiquem com Deus. Beijão! Mua! Mua!